Então agora o Senhor e a senhora faz pausa Tchá, 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 tchá Jesus Quero entrar com a presença Vem em santidade Encher o teu espírito, Senhor Quero ter experiência Mais intimidade Revolhar no teu rio Eu vou Quero entrar com a presença Vem em santidade Encher o teu espírito, Senhor Quero ter experiência Mais intimidade Revolhar no teu rio Eu vou Eu vou Vou me criar 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 Quero entrar com a presença Vem em santidade Encher o teu espírito, Senhor Quero ter experiência Eu vou Vou me criar Eu vou No rio do Senhor Eu vou Vou me criar Eu vou Vou me criar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou